Para que é isso aqui? Olha aqui debaixo, jabuticaba, olha o erro de vocês no Brasil é quase tudo igual, onde eu vou? A jabuticaba debaixo tem que ter um tronco, depois de 40, 50 centímetros, os troncos laterais. Você saiu com 7, 8 brotos rente ao chão? A bagunça. Ah, tem que ser um só. Sobe um, depois abre em 3, depois de 50 centímetros. Quando a muda é nova, você mete uma tesoura quando a muda é nova, a 50 centímetros do chão. Para forçar... Não, esse pé é um dos piores que eu já vi, de tumultos. Obrigado. Não, você não é... Ô, Virgílio, viu aí? Ó, presta atenção, se eu te desse nota zero do que eu estou vendo aqui, era elogio para você, das suas plantas. Não vou te pagar o almoço hoje não. Não, não vai mal, eu tomo água, tem fruta no pé, não se incomoda. Tua nota é abaixo de 1. Nossa, ali me esculaste o lugar. Tá, não, não. Eu não vou ir no curso. Eu estou te elogio. Não, é elogio a você. É elogio. É medido. Por isso que eu não vou no curso, ó. Olha, então veja. Ele faz eu passar vergonha. Olha isso aqui, ó. Aqui vai ter que fazer uma poda o melhor possível, porque está muito ruim. Eu teria que serrar muito lá embaixo. Não vou, não vou amputar muito lá embaixo. Vai entrar podridão. Eu vou ter que fazer um mais ou menos para melhorar um pouco a cara da planta. Ela está totalmente errada. Mas se você pintar, quando você serrar, não ajuda? Não, não, porque se eu serrar onde está muito grosso, está muito perto do chão. Ah, tá. Se eu serrar, ser mais alto é uma coisa. Mas se serrar lá embaixo... Esses do meio aqui não dá para me arrancar fora? Não, calma. Nós vamos mexer nela. Vamos melhorar ela, calma. Quer ver o seu fio aos poucos? Primeiro eu quero olhar essa coisa horrorosa. Quer ver o seu fio aos poucos? Não, eu quero ver esse horror que você fez com essa planta. Vou fazer a frigideira aí que você quer, hein? A gente tem que ver o que é menos ruim. Ela é a tua. Então vamos lá, ó. A minha eu tenho. A terra de lá tem. Olha onde eu limpei, que eu deixei lá. Ela está com um monte de bolinha. É. Vem passar vergonha, vem. Opa. Vem passar vergonha. Vergonha comigo. Ah, chegou atrasado. Não briga, vai. Acabou. Acabou o custo. Eu vou aliviar primeiro o galho interno tumultuado. Para depois eu tirar lá embaixo alguma coisa. Bom dia, bom dia. Olha o... Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha o erro clássico. Tudo bem? Olha, a senhora vai entender. Uma coisa que nunca pode acontecer numa planta de fruta. Em um ponto, ter três galhos no mesmo ponto. Um ponto, três galhos. Um ponto. Nasceu três... Aqui vai ser três galhos enormes. É um. É um. Aqui está tudo tumultuado. A senhora quer ver a diferença? Ó. Primeiro que vai se tirar... Esse não está para dentro? Esse? Tá. Faz sombra. Eu vou tirar a gente aqui. Só para mim começar a enxergar. Primeiro eu vou tirar o que é mais fácil. Ó. Tira ele. Olha agora. Aqui não tem mais três? Sim. No mesmo ponto? Isso não existe. Então eu vou tirar o que está mais para dentro, que é esse, ó. Deixa eu ver que lado que eu vou cortar melhor para cá. Eu tiraria o que está aí, certo? Calma. Estou mostrando aos poucos, só para vocês verem. Quem é o professor aqui, afinal? Quem é? É o Armando. Olha aqui, ó. Ficou dois aqui, não ficou? Não tinha três? Quatro? Um, dois, três, quatro. Que é mais um aqui dentro. Aqui tinha cinco galhos no mesmo ponto. Tem que deixar um galho. Um. Por enquanto, qual que está mais para fora? E qual que está mais para dentro? Qual que está mais para fora? O mais grosso está para fora, aquele fininho está dentro. Não. Não? O que é mais grosso para você? Esse daqui, que está mais grossinho aqui. Não, sim. Olha aqui para cima. Esse está caindo para mim, na minha cara? Sim. Não é para fora? Certo. E aquele ali para dentro? Para dentro. Cai fora ele. Também? Lógico. Tem dois no mesmo broto. Olha como já entrou um pouco de sol dentro da planta. Isso aí está tudo errado. Está tudo errado. Eu estou tirando um pouco só para a gente enxergar a planta. Agora, veja só. Aqui nós temos três na mesma linha. Este está perto deste e este está perto deste. Tira do meio. Tira do meio. Olha como melhorou a planta. Ela tem mais ar aí. Mais ar. Circular, solo. Isso. Pode soltar aqui, Armando. E essa que está nascendo pequena aqui, deixa ou tira também? Tudo que é para dentro, tira. Vamos olhar aqui agora. Vamos olhar isso aqui. Depois eu vou meter a serra ali embaixo. Primeiro eu estou brincando a parte de cima. Só para vocês olharem o que é. Porque vocês não esqueçam que não adianta deixar todo o galinho fino, porque jabuticaba dá na madeira velha. Jabuticaba não dá nesses galhinhos aqui. Não é aqui. Tem que tirar esses galhinhos finos, uma boa parte dela, para dar jabuticaba aqui onde bate sol. As folhas na ponta. Mas não sei cheio de galhinho até lá embaixo. Aqui, esses galhinhos, isso aqui. Você já deu uma abertura boa. Não, calma. Nem mexemos ainda. Você calma. O Virgílio já sabe o que vai acontecer. Ele já está preparado. Eu também já sei. Já sabe, né? Eu sei. Repara, olha. Outra aqui. Estou dando só uma pequena explicação para vocês entenderem o óbvio. Aqui no meio não está muito tumultuado. Olha bem. Olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vem para cá. Esse é para lá. Esse vem para cá. Então, primeiro, eu tiro os mais finos. Eu tiro para enxergar. Eu tiro a poda aos poucos. É a análise da planta. Olha. Estou tirando o que é mais horrível. Mais errado. Por enquanto, estou tirando aqui. E aí você vai enxergando o que sobrou. Para ver depois o que eu vou enxerrar ali embaixo. Eu tenho que olhar a planta no total. Por último, é a poda drástica. Serrote. Primeiro, eu estou abrindo para entender esse tumulto horroroso. Porque essa planta está horrível. Nossa, eu ia falar que está lindo, que está cheio. Não, senhor. Olha que erro conceitual. Olha aqui. Olha outro treino. Olha outro treino básico. Olha aqui, minha mão. Aqui é um galho legalzinho, não é? É bonito. O que está para dentro. Esse aí. E o que está para fora. Esse. Então, primeiro que eu vou tirar para eu enxergar o de dentro. O que está para dentro. Para eu enxergar o que sobrou. É a planta que está indo mais para o meio. Aquela que está indo mais para o meio é ruim. O que interessa para você. O Sérgio disse que o que interessa para você é o que está apontando para o seu nariz. Para o que estiver apontando para o seu nariz, isso interessa. Porque isso aqui está mais para fora. Então, esse bateu mais solto. Bateu uma planta mais saudável. Aquela que está lá dentro, mais para o meio, está na sombra. Então, ela não é tão saudável, sei lá. Não, está fora de posição. Eu estou tirando. Olha um pouquinho o que eu tirei. Eu estava vendo você ir para lá e para cá e ia te chamar, meu irmão. Ah, eu estava plantando. Eu estava com a arte plantando um mamão lá. Vamos lá. Então, está lá. Vamos olhando aqui. Olha esse aqui. Ó, errado, errado, errado. Eu estou tirando para enxergar, ó. Estou tirando para enxergar. Olha aqui, ó. Errado, errado. Errado, ó. Chamar a doural depois. Vai ser chamar a doural. Nossa. Olha como o meu conceito estava errado. Eu achava que quanto mais cheio dentro, era melhor. Não, toda a frutífera, quanto mais cheio, ela está. Pior que é. Ela regride pela própria sombra. Não entra raio solar na planta. Está vendo? É o caso da mangueira. Limão, qualquer uma. Qualquer uma. Não pode ter tudo muito interno. Tem que tirar um pouco internamente. Olha. Eu achava assim. Quanto mais folha... Não, senhora. No meio, né? O meio, ela... Olha, está cheio. Olha aqui, ó. Está precisando... Olha aqui, ó. Repara, ó. Olha o que eu vou fazer agora, ó. Esse aqui, esse que está indo para lá, vou deixar esse. Tá, ele está indo mais para o meio. Esse, ó. Na base. Já tirou tudo que está para cima dele. O que você acha que não veio, palestrinha? O meu pôdei tudo. Ela secou totalmente e quebrou embaixo a base. Então, por que que ela secou? Você sabe? Mas a minha está boa. Olha, não sei. Acho que você vai falar falta d'água. Não. O sol. Não. É uma doença que dá nela? Essa aqui. Ah, pode ser. É a minha aqui, né, Sérgio? É o ácaro. Isso é o ácaro. Tem matéria nossa no YouTube explicando? Hã? Olha a minha lixia, como já está ficando bem aqui. Olha os ácaros que estão enrugando a ponta. Com o tempo ela move. Ó. Ah, essa ponta enrugada que você está falando. É um ácaro. É um sugador. Choco. Entendi. E o que tem que fazer isso mesmo? Eu vou te explicar um pouco. Depois você vê a matéria nossa no YouTube. Porque a gente tem uns programas sobre ela, para você entender melhor. É, ele tem muito no YouTube. Ele tem muito no YouTube. Aqui, ó. Aqui, ó. Você vai aparecer no YouTube. Ah, ele vai aparecer? Tu vai. É que se ela vier doente de novo, ele vai se botar no topo. É isso aqui que ele está fazendo aqui, ô, Nilton. É. É isso novo. Legal. A gente tem um grupo lá, né? Olha lá. Olha como eu estou tirando primeiro o que é crítico. Sim. Para me enxergar, para vocês verem que tem que abrir um pouco o miolo dela. Sim. Tirei o tumulto de dentro. Daqui a pouco eu vou começar a serrar embaixo. Tirar uma, duas inteiras. Por enquanto, é para vocês verem. Porque você não sabe qual é a melhor para tirar embaixo, né? Não. Primeiro eu estou tirando o que é tumulto e galhos aéreos. Todos os galhos que nós estão abertos da conta. Olha. Tudo isso aqui, ó. Já para o cabelo, ela não quer galho atrás, ó. Ela não quer isso. Eu quero deixar para o cabelo aqui, ó. Ela não dá nesses galhinhos finos. Isso é tumulto para ela. Nossa, eu estou cheio de galhinho fino lá. Então, volta zero você também. Alguém já buscar o cabelo que está nascido aí, ó. Mas eu não tive aula agora que eu estou tendo aula. Você tem que tomar um zero para você aprender. Tomar um zero, viu, professor? Você fez prova ainda? Não, não dá para fazer prova. Já está reprovado. Você já bombou direto, menino. A gente tem que fazer a recuperação. Deixa que os alunos saberem isso. Olha, um pouquinho, olha. Repara que primeiro eu estou fazendo aos poucos para vocês enxergarem. Porque onde dá jabuticaba é na madeira principal. Está aqui. Está lá nesses toquinhos de folha. Isso aqui. Fazer esse toquinho não vai crescer, encorpar? Não, senhor. Não. Vai encorpar quando você podar e fazer o que eu estou fazendo. Arrumando a guia. Tá, entendi. Quem encorpa é a guia. É a guia. É. Você falou o português certinho, ó. Não vai dar nada. A árvore monstruosa não vai dar fruta. É isso. É o que mais acontece no Brasil todo. Ensinam, estão ensinando de 30 anos para cá o brasileiro errado nas frutas. Que é para o brasileiro ficar mais sem formação. É de propósito. A verdade nem a gente tem conhecimento, né? Então, por quê? Mas o que eu estou dizendo? Porque não conhece quem explica também certo. Não, você pode ir atrás que vão te falar errado também. Pode ir atrás, opa. Você vê cada coisa no YouTube. Então, você não sabe qual é a informação certa e qual é a informação errada. Não, mas isso faz no Brasil de 30 anos para cá para isso. Para tumultuar a mente do brasileiro, o brasileiro regredir na fruta. É, você pensa o que está acontecendo no Brasil? Fala para todo mundo. Vocês acham que esse bagaço que nós estamos é à toa? Não, é programado. Isso é coisa que essas pessoas não sabem, não é o estudo. Não, não é. Você acha que é pensado nisso? Pensado. Eu não acho, eu dou certeza. Essa foto simples aqui, realmente... Só na ponta. Só na ponta. Agora, daqui a pouco, eu vou começar a dar uma serrada. Vocês vão ver o que vai acontecer. Agora... Eu vou começar a dar uma serrada. Obrigado.